oi oi divinos e divinos tudo bom gente sejam bem vindo ao canal eu sou a dalika nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a respeito desses cabelos aqui feito de fibra japonesa bom muita gente aí já conhece a respeito desse cabelo eu vou mostrar como que pintam um cabelo desse eles são feitos de fibras sintéticas não são humanos então assim eles não pegam tinta cabelo aquela tinta que a gente usa no nosso cabelo então é muito difícil para você estar usando uma tinta para estar pintando esse cabelo porque eu estou fazendo esse vídeo porque tem muita gente que compra esse tipo de cabelo um tom mais claro do seu cabelo ou então de repente comprou um molho e pintou o cabelo de castanho e não tem mais como usar eu por exemplo fui uma dessas eu comprei esse cabelo no mercado livre a cor dele é loira eu vou mostrar pra vocês ele era loiro e assim foi um cabelo que eu nunca usei porque assim meu cabelo é ruivo e esses cabelos sintéticos são muito difíceis de achar no tom ruivo principalmente nesse tom que eu estou a vermelho você até acha mas é muito difícil e o que que eu fiz eu comprei errado troquei e eles não conseguiam acertar na cor então eles me mandavam um loiro e pediram que eu não tingisse esse cabelo a experiência foi horrível gente eu não consegui tingir esse cabelo eu usei caneta né que eu vi eu vi vários vídeos aí no youtube né usei canetão usei aquelas tinta de tecido não deu certo horrível gente nada disso funcionou então assim esse cabelo eu até fiz um vídeo aí no começo do canal falando desses cabelos de fila japonesa então eu vou ensinar pra vocês depois de assim que eu já tinha comprado meu mega hair né eu comprei acabei comprando de cabelo humano e na verdade eu tinha comprado esse cabelo pra usar assim só em festas usar de vez em quando né porque esses cabelos não dá pra você usar direto no cabelo tá porque eles estragam embola então eles não são humano e esse que eu estou usando é humano né então é outra coisa tá aqui assim eu vou mostrar um pouco assim pra quem não conhece esses cabelos eles vêm com tic tac então assim é um cabelo pra você usar pra sair numa balada sai então ele vem assim com tic tac e você vai estar dividindo o seu cabelo frente a parte de cima né não vou ter como mostrar aqui porque esse cabelo aqui já tá comprido né então aí você vai prender no meio dessa divisória e vai soltar a parte de cima e misturar esse aqui é o seu cabelo tá então vai ficar você vai ficar com cabelos longos em segundos com cabelos lindos não cai tá gente não se preocupe porque você vai estar bem preso no seu cabelo porque isso aqui segura muito bem tá e vende aí no mercado livre preços de 40 a 50 reais e eles não são brilhosos tá ele realmente parece humano mas eu queria um cabelo que eu pudesse usar todos os dias então eu acabei comprando humano né e acontece o que aqui eu já tingi ele é no olho então ele já tá no tom assim castanho escravo tá aqui pra mostrar pra vocês ele era liso esses cachos aqui foi eu mesma que fiz então ele pega cachos e você pode usar secador prancha você pode deixar lisinho então esse cabelo realmente é muito bom pra quem quer usar agora no final do ano né na festa de réveillon quer aparecer com cabelão então é super legal tá é uma coisa assim bem diferente desse você pode fazer usar isso só como rabo de cavalo variedade de coisas aí às vezes você não quer colocar o mega ré mas quer dar uma mudada de vez em quando então gente eu tingi esse cabelo com colorific não sei se tá dando pra vocês verem eu vou colocar aqui em cima tá então o colorific que ele é um retoque de raiz tá você encontra em casa de perfumarias e aí é muito fácil de encontrar então encontra também nos sites aí na internet eu comprei a cor castanho claro e existe variedade de cor dele então se você comprou um louro e o seu cabelo tá um louro mais escuro você compra um louro escuro tem louro médio só não dá pra clarear cabelo gente se você comprou um preto ou castanho escuro e quer clarear pro louro já não dá só dá pra escurecer então o contorno de louro claro a louro médio, a louro escuro, a castanho, preto, vermelho toda a tonalidade você vai encontrar então é super fácil tá vou mostrar aí agora no vídeo como é que eu apliquei lembre sempre que antes você tem que sacudir tá bom então gente eu quis pintar o meu assim deixando ele um pouco mestrado né um pouco umas vestinhas loirinhas mesmo né então eu fiz assim de propósito mas você pode estar pintando o seu por completo tá essa tinta pega realmente na hora assim é bom usar louco ela suja a mão mas lavou saiu tá bom então esse cabelo que você lavar ele vai sair não vai ficar fixo tá bom porque às vezes você pensa que pintou e ficou caso garoar não tem muito problema mas se chover forte aí pode acontecer de manchar sua roupa então cuide-se nessas horas tá bom então depois que você deixou secar esse cabelo com essa tinta tem a tendência a ressecar um pouco então você ele vai ficar um pouquinho ressecado e o que que você faz essa misturinha milagrosa aqui só vai água e amaciante então você vai colocar no spray ó vai borrifar no cabelo depois que secou a tinta tá bom vai dar aquela mexida legal deixa secar tá deixa secar bem sem falar que fica um cheiro maravilhoso um cheiro agradável o cabelo né olha realmente como fica muito bonito né então aí depois você depois que ele secar você vem com silicone aqueles olhos de silicone tá qualquer olhinho que você tiver de silicone desse reparador de pontas você coloca um pouquinho tá depois de seco tá gente o que eu tô mostrando aqui agora é só pra mostrar pra vocês eu não deixei secar direito ó então você vai colocar um pouquinho de reparador aqueles olhinhos de silicone pra que ele volta a ficar macio tá pra não ficar assim um pouco ressecado porque a tinta deixa ele um pouquinho assim assim fica sem visto né ele fica um pouco ressecado depende muito né porque esse aqui tá cacheado então o liso realmente talvez não vai ficar olha só então ele fica super gostoso macio de novo aí você pode estar usando aí olha no natal no réveillon então esse aqui é uma ótima petida pra você estar fazendo essa mudança gente ele não fica com cara de cabelo de boneca tá algumas lojas aí até né deixa a desejar mas tem esses de fibra futura também fibra orgânica que são realmente muito idênticos ao humano eles são até mais bonitos do que esses cabelos humanos porque eles ficam mais sedosos mais macios ele só não pode usar direto no seu cabelo porque você vai dormir tudo ele vai embolar vai quebrar né vai embolar vai ficar assim com o aspecto ressecado vai ficar feio então ele você usou chegou em casa tirou e guardou tá bom então essa é a dica de hoje espero que vocês tenham gostado pra vocês que não é inscrito já se inscrevam e pra vocês todos já deixa um like gente porque o youtube não tá mais vivendo o vídeo pra quem não deixa o like tá bom então muito obrigada por ter assistido um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo tchau